Históricos da capital, mas que estão pichados, devem ser resgatados. A ideia do projeto é incentivar o turismo e o comércio. A Igreja do Rosário já tinha recebido uma camada de resina anti-pichação. Mesmo assim, os vândalos voltaram. O trabalho de remoção é feito com um produto especial que não danifica a pintura da parede. O projeto faz parte de uma parceria da Prefeitura com a Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil para promover a limpeza do espaço. Um problema recorrente, mas precisa da sociedade civil e do poder público para estimular essa limpeza, principalmente para dar um aspecto da cidade bem cuidada, da cidade limpa e sem o vandalismo. Na primeira etapa, 14 prédios históricos vão ter o restauro de pintura e retirada das pichações. Vão ser seis etapas para melhorar também a acessibilidade, paisagismo e iluminação em prédios públicos e privados de interesse histórico. Para ter direito ao reparo, o proprietário do imóvel precisa fazer um cadastro no site da Prefeitura. Caso seja aceito, o município vai arcar com os custos para a manutenção da fachada. Toda essa área de um perímetro de dois quilômetros quadrados vai ter esse trabalho de cadastro prévio. Então, para facilitar o andamento futuro desse projeto. É até difícil, né? Falar com os pichadores, pedir para que eles coloquem a mão na consciência porque eles fazem isso daí como uma forma de crime, é criminalidade. Mas eles não podem esquecer que às vezes alguém da família dele vai precisar de saúde, de segurança e aí no fim das contas a Prefeitura está usando o dinheiro público que deveria ser investido nessas áreas para limpar a porcalhada que esse pessoal faz. Obrigado. 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 Obrigado.